Bom dia, pessoal da Guareira do Vaqueiro. E hoje nós estamos aqui apresentando para vocês esse conjunto de barbela, que é um pinicado novo, pingo d'água, conhecido. E a gente quer trazer para vocês essa coleção. Vamos ver mais perto? Olha aqui, couro cru, né? Olha aqui o espinicado dele. Espinicado é conhecido como o voto d'água, viu? Olha como ficou legal, né? Eu achei fantástico essa coleção. E a cor do chapéu que vai espinicado, ele pode ter a variação de branco ou de couro também. Esse couro, o cru, né? Que os vaqueiros, ele tem mais preferência. Eu achei fantástica essa coleção. Então, você que é, já vai se par da comunidade aí, compartilhe com outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho, né? Para que tenham mais inscritos no nosso canal, para a gente trazer novidade para vocês. Então, tchau e até o próximo vídeo.